Quando o cavalo forte foi lançado E eu nunca trouxe resenha pro canal Mas hoje você vai assistir Já vai deixando o likeão nesse vídeo Eu estava aqui É o seguinte, gente Eu já estava aqui quando o cavalo forte da Rasco foi lançado E por incrível que pareça É a primeira vez que eu trago resenha Desse produto que eu sei que vocês amam Carol, eu amo Rasco Você odeia, Carol Você, a Carol odeia Rasco Ela nunca traz resenha É um negócio de nunca, Carol Nunca fala de Forever Lisa Carol nunca fala de Queiraça Carol nunca Gente, como assim nunca, né? Já resenhei aqui no canal Não é hidranutre, não Que antes ela era CBA Agora parece que é hidranutre Enfim, né, gente? Mas, de fato, o cavalo forte da Rasco É uma linha que eu estive presente no lançamento E nunca trouxe resenha pra vocês Então eu comprei a linha no site Pra satisfazer a curiosidade aí da galera Que esse cara odeia Não odeia o Rasco, tá certo? Então hoje você vai assistir A resenha completinha do cavalo forte Rasco Já na nova embalagem, tá certo? Então lembrando que a antiga embalagem Eu cheguei até a ter acesso na época Mas não trouxe resenha pro canal Então não sei comparar as duas fórmulas pra vocês, tá? Mas vamos lá falar dessa belezinha Hoje eu deixo lá e conto a brilhosidade Se você tá aqui no canal Desde a era, ó Dos dinossauros Pedindo resenha de cavalo forte na Rasco Então hoje você vai deixar o like Mas você vai deixar muito like, tá certo? Para fortalecer esse canal que você ama E eu tenho certeza que o YouTube vai te retribuir Com muitas notificações de lançamentos aqui no canal Então seja bem-vindo ao canal Se você ainda não me conhece Meu nome é Karol Kiyoko Você só pode graduar dentro de Ecologia e Cosmética Tô na internet desde 2010 Desde antes do cavalo forte da Rasco Não é mesmo? Fazendo resenhas cabelísticas Pra te auxiliar a entender como é que funcionam, né? Os cosméticos no seu cabelo E aí, será que cavalo forte da Rasco funciona? Já deixa o likeão Se inscreva no canal Ativa as notificações pra você ficar Sempre ligadinho aqui comigo Acompanhando os vídeos, tá certo? Então gente, lá no lançamento de cavalo forte da Rasco, né? Eu estive presente Então foi lá que eu fiquei com raiva da Rasco pela primeira vez Porque na época A assessoria da marca mandou mensagem Pra todos os influenciadores desse universo Falando, passa no stand Que nós vamos te dar o cavalo forte da Rasco Chegou lá Era muita gente Eles não deram conta de todo mundo Aí começou a ser ignorante com as pessoas Mandando o povo circular do stand Vazar que nem ia dar nada pra ninguém Aí eu falei Ah, eu também não vou comprar Não vou comprar Mas, gente Depois eu perdoei a Rasco, né? A gente não guarda rancor Pro resto da vida no coração Até porque Deus ensinou a gente a perdoar Não é mesmo? Então a gente tem que perdoar Já está perdoado Já fiz resenha de outros produtos da Rasco Aqui no canal E agora chegou a hora de falar do cavalo forte Então o cavalo forte Eu comprei na própria loja da marca Tá vendo, gente? Se eu tivesse ranço da marca Se eu odiasse a marca do fundo do meu coração Não ia nem comprar o produto no site Pra fazer resenha pra vocês, tá bom? Comprei o kit por R$243 E é um kit que é composto por Shampoo, condicionador, máscara de tratamento Finalizador, uma ampola, né? Que é um booster de tratamento E ainda um óleo É uma linha bem completa Eu não me lembro se na antiguidade Quando lançou o cavalo forte Se tinha um óleo pra couro cabeludo Parece que eu me lembro que tinha um tônico Ou eu tô confundindo com a telinha da Rasco Se eu tô confundindo, deixa aqui nos comentários, tá? Então vamos lá, gente Shampoo, condicionador Tudo na embalagem nova Então aqui ele fala Que é força, brilho e crescimento Para todos os tipos de cabelo Fala aqui que tem biotina Biotina excelente, tá? O meu cabelo ama tudo que tem biotina Já dá o spoiler, né, gente? Porque biotina realmente é um negócio maravilhoso Eu amo biotina Panthenol e queratina Panthenol hidrata o cabelo, né? E a queratina vai fortalecendo os fios, né? Principalmente os fios mais danificados Só que a fórmula dele tem mais um monte de coisa, né? Tem proteínas hidrolisadas Proteína do trigo Proteína da soja Proteína do milho Tem alguns extratos importantes aqui de plantas também, né? Mentol Olha só que legal Essas proteínas ajudam a deixar o cabelo muito mais forte Então, por exemplo Se você tem até um crescimento bom no seu cabelo Mas é aquele cabelo que cresce E aí se parte Então você tá tendo, né? Que ela quebra O cabelo não tá crescendo saudável Então essa linha pode te ajudar nesse aspecto, tá? Aqui ela fala que ela tem ativos naturais Fala que foi desenvolvida para auxiliar no crescimento dos fios E é uma fórmula concentrada com biotina, pantenol, queratina Auxiliando no tratamento da quebra, tá, gente? Reconstrói, reforça, estrutura internamente o fim Essa linha Cavalo Forte Ela é totalmente vegana e livre de testes de animais Então ela ganha o quê? O nosso selão bilhinho de qualidade Se você tem progressiva Se você tem alisamento Principalmente progressiva ácida Acontece muito isso Por conta ali do pH Dessa transformação química A gente tem um cabelo que muitas das vezes tá saudável E aí você tem uma saturação ali Toda vez que você vai passar a química Você passa de novo na ponta Passa de novo na ponta Passa de novo na ponta Uma hora esse cabelo vai se partir Então é extremamente importante Que você utilize Produtos que tenham proteínas hidrolisadas Produtos que tenham queratina na fórmula Assim também a gente fala Para um cabelo mais fragilizado naturalmente Falo isso também para um cabelo Danificado por descoloração Eu, por exemplo, que tenho ponta descolorida Eu tenho franja descolorida São cabelos realmente que precisam De um tratamento muito potente E a linha Cavalo Forte da Rasca Eu posso ser utilizada Para esse tipo de cabelo também Fora isso, Carol Eu quero um crescimento saudável Porque o meu cabelo Ele tá bem fragilizado nas pontas A ponta tá afinada Tá ressecada Mas meu cabelo é virgem Eu não utilizo química nenhuma Você pode utilizar essa linha também Começando com o shampoo de tratamento Que é um shampoo, gente Totalmente dourado É um shampoo bonito, viu? Ó, bota shampoo bonito nisso Aliás, gente Essa linha Ela me lembra muito Aquela linha Força com Pimenta de Bistrato E uma vez quando eu comentei isso A galera falou assim pra mim Carol Mas Força com Pimenta de Bistrato Veio depois, né? Aí eu não me lembro muito Porque Força com Pimenta na época Eu ganhei o kit Então eu testei Mas a Cavalo Forte Eu não tinha acesso Então eu não sei quem vem primeiro, né? Se foi rascos, foi bistrados Não é mesmo? Seja lá o que for O cheiro é muito gostoso Eu sinto um pouco de ácido Mas eu sinto um cheiro gostoso Lembra uma coisa que remete assim A tempero, pimenta, sabe? Eu não sei que cheiro é esse Parece que tem uma coisa de ervas também, sabe? É um cheiro bom, gente Combinando assim É um cheiro muito bom O shampoo é um shampoo Que contém o sulfato forte Não é um shampoo liberado low pool É um shampoo que eu gostei bastante Ele faz uma limpeza boa, tá? Eu vou falar limpeza boa Porque eu não senti aí, por exemplo O meu cabelo ressecar Na primeira aplicação A partir da segunda aplicação do shampoo Eu senti o meu cabelo ressecar Mas isso é uma percepção Que vai depender de cabelo pra cabelo Às vezes você tem um cabelo muito oleoso Você vai aplicar dez vezes Esse shampoo na lavagem Pra tirar oleosidade Ai, lava, lava, lava E não vai sentir ressecamento nenhum Agora, se você tem um cabelo Um pouquinho mais fino Um cabelo muito mais ressecado Um cabelo muito mais poroso Talvez você possa sentir Esse ressecamento logo de cara Na verdade Vou falar pra vocês assim Eu vou falar, gente Vou falar a verdade, tá? A galera também fica esperando Shampoo hidratante todo dia E uma hora isso cansa Uma hora o cabelo tão sebo do caramba Que não penetra máscara nenhuma Então uma hora você vai ter que lavar Com um shampoo que limpa, tá, gente? Uma hora você vai ter que usar Um shampoo detox Muitas pessoas me mandam mensagem Ah, porque eu só uso Esse shampoo hidratante E parece que eu passo máscara Parece que eu posso passar Kerastase Eu posso passar Joico Que parece que nada faz efeito mais Você tá precisando De uma limpeza mais profunda, tá? Às vezes a gente mesmo Vem aqui no canal Um shampoo hidratante Que não resseca e tal Mas cara Se o shampoo ressecar um pouquinho Não vai matar ninguém Porque o tratamento Vem ali depois Pra repor ali As proteínas Os aminoácidos Pra repor os lipídios Pra repor as gorduras Então assim Uma hora você vai ter que lavar o cabelo E uma hora vai ter que se usar Um shampoo detox, tá? O Cavalo Forte da Haskell Não é um shampoo detox Mas eu já vi muita gente Acabando Ai, ressecou meu cabelo Meu Deus, eu vou morrer Uma vez da vida, gente Não vai matar ninguém A não ser que seja um negócio Muito fora do normal Eu utilizei Meu cabelo ressecou De um tanto Que eu não consegui Nem passar a máscara depois Aí realmente Provavelmente Seu cabelo não curtiu a fórmula Mas eu vou falar pra vocês Que é uma fórmula boa Que contém todas essas proteínas Né? Esses ativos interessantes Estratos de plantas Extratos de raízes Proteínas hidrolisadas Que já penetram Nas partes danificadas do cabelo Promovendo mais força, tá? Então se você sentir também O fortalecimento com esse shampoo É absolutamente normal Depois disso A gente tem aí A máscara de tratamento E também tem a ampolinha Que eu comprei Meu Deus, entrou um nó no meu olho aqui Hã? E também entrou Entrou É, entrou a ampolinha no meu olho É, só se eu vou E aí também tem A ampolinha do concentrado, tá? Esse aqui é um complexo Fortalecedor Para todos os tipos de cabelo Esse complexo fortalecedor Ele também tem os mesmos ativos As proteínas hidrolisadas Encontramos também Esses extratos de plantas Que ajudam no fortalecimento dos fios Encontramos glicerina É uma ampola Que ela não é liberada Para a técnica Noilopulta Ela tem parafina Em sua fórmula A gente encontra também O silicone Que ajuda na proteção térmica E ela fala aqui Que ela foi desenvolvida Para fortalecer E auxiliar No crescimento dos fios Eu acho que é ela Que eu achava aqui No couro cabeludo, tá gente? Acho que eu tô enganada Ela vai nos fios mesmo Aqui ela fala que você adiciona De 5 a 10 gotas Na máscara de tratamento Aplica nos fios E deixa um tempinho de pausa De 3 a 5 minutos Eu apliquei aí Umas 5 gotas Na máscara de tratamento A máscara de tratamento Ela também tem essa fragrância Muito gostosa Essa linha tem um cheiro bom Na verdade eu acho que essa linha Tem um cheiro meio de especiarias, sabe? É uma coisa muito cheirosa Lembra uma máscara de hidratação Uma máscara, ó Bem consistente Que não cai do pote Mas você enluva o cabelo Com muita facilidade Ela desliza no cabelo Não é aquela máscara Que deixa o cabelo pesado É uma máscara muito pesada Em reconstrução Ela é uma máscara boa Ela é reconstrutora Mas ela tem ali Um equilíbrio Que faz ela penetrar No cabelo com muita facilidade Ela é bem condicionante também Parece que é uma fórmula Liberada low pool A gente encontra aqui Silicones Que ajudam na proteção dos fios No selamento de cutículas Encontramos o pantenol Para hidratação Biotina Para fortalecimento dos fios Proteínas hidrolisadas Outra proteína hidrolisada Do trigo Proteína hidrolisada Da soja Extratos de plantas Mentol Olha só que legal O mentol, gente Você sente Quando você aplica Por exemplo O shampoo no couro cabeludo Você sente esse efeito Um pouco mais de refrescância Nesse shampoo aqui Eu senti uma leve refrescância Não senti gelar o couro cabeludo Mas é interessante Para quem tem a raiz oleosa Que o quê? Frita a coxinha Você vai sentir ali O couro cabeludo Livre de oleosidade Não fica aquele couro cabeludo Muito ressecado Fica na medida certa A máscara Ela não vai no couro cabeludo Deixa eu ler aqui Para ver se eu estou enganada Gente, ó Mas após lavar Aplique A máscara Mexe a mexe Do comprimento As pontas E aí você deixa O tempo de pausa Que a própria marca fala aqui Que é 3 a 5 minutos E depois você enxaga Quando eu enxago aí Meu cabelo Eu senti assim Um resultado potente Sabe? Senti uma reconstrução Não senti aquele cabelo Muito pesado Mas senti um fortalecimento E um encorpamento dos fios Isso é absolutamente normal, tá gente? Por conta de todos Os ativos reconstrutores Que a gente encontra Na fórmula Agora, depois disso A linha disponibiliza Para quem quiser adquirir O condicionador Geralmente tem pessoas Que não compram Um condicionador, né? Ah, Carol A máscara já é condicionante Então não preciso do condicionador Eu gosto de aplicar O condicionador Porque o meu cabelo É muito poroso E o condicionador Me traz essa emoliência, né? Geralmente as fórmulas São as mesmas fórmulas Da máscara Porém numa concentração Um pouco mais diluída Então se você acha Que a máscara Deixou o seu cabelo, né? Nossa, Carol Senti ele muito encorpado Quer que fique um efeito Assim um pouco mais sedoso Uma emolência Você pode utilizar o condicionador Condicionador Ele é liberado low pool A gente encontra aqui também Os mesmos ativos As proteínas hidrolisadas O mentol também Aplica nos fios, né? Deixa um tempinho de pausa De um minuto e enxágua E aí, gente Eu senti realmente O cabelo bem emoliente Bem sedoso Mas sem perder Essa textura De um cabelo encorpado Isso eu gosto bastante, sabe? Um cabelo mais afinado Uma ponta descolorida Uma ponta afinada por química Vai se beneficiar Desse efeito de encorpamento, né? E principalmente a longo prazo Às vezes você utiliza uma vez Gostou Utiliza duas vezes Gostou Mas quando você utiliza Essa linha dentro Do seu cronograma capilar Mais vezes Durante a semana Você tem um resultado potencializado Inclusive, gente Não é obrigatório Que você utilize shampoo Máscara Condicionador Mas toda vez Que você utiliza Uma linha em conjunto É um benefício a mais Para o seu cabelo Que as linhas Coisa, tá, gente? Os mesmos ativos E aqui ele fala Que você aplica no cabelo limpo Úmido Uma quantidade suficiente Espalha E finaliza Como você quiser Ele tem também O silicone Que ajuda na proteção térmica Dos fios Então se você quiser Depois secar Aí com o seu difusor Ou secar com o secador Fazer uma escova lisa Ele te ajuda A proteger o cabelo, tá? Ele fala aqui Que ele tem proteção térmica E solar também Então para quem mora Em beira de praia, né, Carol? Quero levar na bolsa Porque eu amo esse queridinho Ele vai proteger o meu cabelo Das agressões externas Do sol Do meio ambiente Sim, tá? Então época de praia Você pode levar ali Dentro da sua bolsa, tá? Mas ainda O Cavalo Forte É uma linha bem completinha Que tem um óleo finalizador Eu me lembro desse óleo finalizador Num tamanho maior Não me lembro Se era só a embalagem Mas agora acabei de ver aqui Tá escrito aqui É que teve uma redução De 40 para 35 ml Então a redução foi de 12,5% Ele fala aqui Que é sem parabenos Sem corantes Na verdade a linha inteira É sem parabenos Sem corantes Força, brilho E crescimento para os fios Vamos ver o que tem Na fórmula dele Tem silicones Que ajudam na proteção dos fios Glicerina Extrato de rosa Proteínas hidrolisadas Mentol também E ele fala aqui Que ele tem proteção térmica E proteção solar também Gente, que maravilha, né? Igual, gostei Gostei E aqui ele fala Que ele é um óleo reparador Que vai proteger o seu cabelo E vai promover força também Ele é um óleo, gente Que ele pode ser aplicado No cabelo úmido Ou no cabelo seco Então o que eu fiz? Apliquei o Livim Comecei a secar meu cabelo Quando meu cabelo já estava Bem aí Para o seco, né? Quase secando Eu apliquei o óleo O óleo tem uma textura leve Bem gostosa, tá? Não é uma textura assim Mega pesada Que deixa o cabelo assim Meu Deus! Na hora que você aplica nas mãos Ele espalha com muita facilidade O cheiro é bem gostoso E aí quando você aplica nos fios, gente Você sente essa sedosidade Essa malemolência Esse brilho, né? O silicone Ele tem essa capacidade De blindar o cabelo E refletir a luz, né? Então por isso que o cabelo Fica muito brilhoso A gente tem o selamento também Das pontas Então se você tem uma ponta Muito porosa Você tem um fio muito poroso O silicone ajuda a segurar Ajuda a evitar o frizz Então assim, gente No final Qual que é a minha nota Para a cavalo forte da Haskell Depois de eu testar tudo A nota 10 Ai, ai, Carol Mas você odeia Haskell Você faz resenha de Haskell Com ranço na cara Tem gente que diz que Lê, lê mentes Lê faces, né? Lê expressões faciais E vem aqui no meu canal Falar que eu tenho um nojo da marca Que eu tenho ranço da marca E que eu falo Mas que na verdade eu odeio Não, gente Essa linha é realmente muito boa O meu cabelo ficou muito bonito Quando eu estava secando com o secador Ficou um cabelo fortalecido Ficou um cabelo cheio A ponta tá cheia O cabelo tá cheio Óbvio que a ponta do meu cabelo Já é uma ponta também Que eu aparo sempre Eu não deixo o cabelo ficar despontado Porque tem hora que não adianta Você tem que passar a tesoura Mas o aspecto do cabelo Ficou muito bonito Ficou um cabelo pesado Ficou um cabelo bonito Mas não ficou aquele cabelo gorduroso, né? Às vezes quando eu falo pesado A galera fala assim Ah, então eu não vou usar Porque vai pesar o meu cabelo Eu tô falando de encorpamento De um cabelo assim Que parece realmente Que fez um tratamento salão Essa linha Não é à toa Que ela tá há tantos anos aí do mercado E algumas marcas até comentam É, Haskell Já era uma marca conhecida Mas depois o Cavalo Forte Ela teve um boom, né? E acho que não pelo marketing Óbvio que na época Crescimento capilar Cavalo Forte Foi uma das assim Umas marcas que vieram Com um nome diferente, né? Que chamou a atenção da galera Mas pela tecnologia do produto Que é realmente muito boa Você não faz um sucesso Somente com um nome bonito, né? Você faz sucesso Com uma fórmula que vai funcionar Então quantas pessoas realmente Que transformaram seus cabelos Com essa máscara, tá? Com essa linha no caso Em que tiveram realmente Cabelo assim Muito mais fortalecido E olha, gente Eu gostei Eu acho que o valor investido nela É muito bom É uma linha que rende bastante Tem os tratamentos também Na versão maior Se você quiser comprar Pra você utilizar a longo prazo E gente Eu não tenho o que dizer assim Eu gostei Gostei muito A linha é muito boa A única coisa que eu tenho a reclamar Eu queria que esse cheirinho Fixasse mais o meu cabelo Mas como meu cabelo é muito poroso Ele não fixa muitas fragrâncias, tá? Mas olha, gente Olha que cabelo bonito Tá aprovado, gente Gostei E claro Que se você quiser mais resenhas De Haskell aqui no canal Deixa aqui embaixo nos comentários Eu já tô com outra linha Que eu já tinha comprado no site Que é a Hydra Nutri Que parece que é a antiga CBA da Haskell Eu achei que era um lançamento Mas parece que foi modificada Então em breve Vou trazer resenha pra vocês Então espero que vocês Compartilhem esse vídeo Deixem muitos likeões Porque demorou pra eu trazer a resenha Mas eu trouxe em grande estilo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho